Olá, aqui é o Melino Espíndola do canal Falando de Loja. Tudo bem? Esse é um espaço que a gente compartilha aqui no canal Meu Crediário, trazendo dicas práticas, falando sobre gestão de lojas, enfim. Inclusive hoje eu quero trazer um tema fundamental na operação, que é fazer promoções no crediário. Por que eu estou trazendo isso? Quais são os impactos? Quais as vantagens, limitações? Enfim, é isso que nós vamos analisar. Beleza? Fica comigo então. Olá, então vamos falar sobre fazer promoção no crediário. Por que eu estou trazendo isso? Porque a absoluta maioria dos lojistas, quando a gente vê as promoções, a sinalização de loja, etc. Então, um detalhe chama sempre muita atenção. 30% de desconto à vista. X% de desconto à vista. O à vista está ali como uma condição imprescindível. É sempre... O que existe uma lógica, uma racionalidade para isso, perfeitamente compreensível. Porque quando você vai falar com o lojista, ele vai dizer, não, eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de caixa, por isso que eu estou fazendo promoção. Se a mercadoria aqui ficou parada, ou não vendi o suficiente, ou o movimento está muito fraco, então eu preciso alavancar e preciso de recurso, pagar minhas contas. Eu tenho aluguel, folha, imposto, enfim, fornecedor para pagar, tem aqui o dia a dia para tocar e eu preciso de faturamento. Então, a alavancagem vem através das promoções. Ok, mas eu quero agora trazer uma provocação, uma conta que eu quero fazer com você, que eu acho que poucos lojistas fazem. Uma delas é, por exemplo, quando eu pergunto para o lojista, ok, você vai fazer a promoção, qual é o percentual médio que você pratica, por exemplo, nas promoções? Claro que varia dependendo do perfil de mercadoria, da época do ano, uma série de outros fatores, mas, grosso modo, qual é a média? Geralmente a gente escuta, olha, 20%, 30%, dependendo se é uma mercadoria que ficou aí parada há muito tempo, realmente não girou, errei na compra, eu coloco aí 40%, eu chego a 50% num limite aí máximo, né? Ok, agora vamos trazer para um outro aspecto. Você já fez o seu controle de ticket médio por plano de pagamento? Esse é um assunto que eu sei que nem todos conhecem e nem todos sabem exatamente o que eu estou dizendo. Então eu vou explicar um pouquinho aqui para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Ticket médio por plano de pagamento, a gente monitora desmembrando o ticket médio, porque geralmente a gente olha o ticket médio da loja, pega o faturamento, divido pela quantidade de vendas e vejo o valor médio da venda que eu fecho. Esse é meu ticket médio. Mas dificilmente, eu pelo menos não conheço ou conheço pouquíssimas empresas que realmente aprofundam em detalhe um ticket médio por plano de pagamento para se ter exatamente uma ideia de quando eu vendo à vista no dinheiro, no pixel, no cartão de débito, quanto eu vendo em média? Quando eu trago para o cartão de crédito, para os parcelamentos no cartão de crédito, quando eu trago para o crediário, para os meus planos de crediário, quanto eu consigo fechar em média o valor das vendas e por cada plano de pagamento. Então você vai se assustar com, se você medir isso, você vai se assustar com os números que você vai encontrar. É impressionante. Nos planos mais alongados de crediário, especialmente, há uma curva de crescimento. Geralmente é assim. O ticket médio mais baixo é o à vista. Então, até porque, intuitivamente, quando a gente para para pensar, já vai dar para perceber e concluir que quem compra a vista, que vai pagar ali na hora, tende a comprar menos. Eu costumo brincar e dizer, a diferença de você comprar uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas ou um apartamento, é a quantidade de parcelas, é o prazo. Porque você não vai comprar um apartamento, chega ali, abrir a carteira e pagar. É muito difícil. Pode até ter quem tem essa condição de fazer isso, mas é muito raro. A gente sabe disso. A absoluta maioria das pessoas do consumidor não tem essa condição. Então, para comprar valores mais altos, é evidentemente que a gente precisa de financiamento, de parcelamento. E aí é que entra essa história, essa provocação que eu estou trazendo aqui. Então, quando você compara, ticket médio por plano de pagamento, você vai perceber que, conforme você vai subindo, você joga para o cartão, sobe o ticket. Você joga para o crediário. Nos planos mais alongados, cinco, seis parcelas, o ticket vai multiplicando, vai subindo muito. Então, se eu quiser vender mais, evidentemente que se eu conseguir dar enfoque nesses planos mais alongados, eu vou conseguir faturar muito mais. Com um detalhe, a gente sabe que cliente que compra a prazo não pede desconto. O cliente que quer comprar a vista, ele pede desconto. Então, ele aperta, o cliente aperta muito o logista. Não, vou pagar a vista aqui, quanto é que você vai me fazer, no dinheiro, enfim. A gente conhece esses argumentos. Então, racionalizando toda essa informação que eu estou trazendo aqui agora, eu começo a pensar, bom, se eu vender, então, no crediário, se eu focar a minha venda no crediário, sinalizar a minha loja, treinar a equipe, fazer esse acompanhamento, evidentemente que eu vou tender a vender muito mais, porque o meu ticket médio sobe. E isso, independentemente do movimento, porque com a mesma quantidade de vendas fechadas, se eu melhoro o ticket, evidentemente, se eu faço 10 vendas de 100, vendo 1.000. Se eu faço 10 vendas de 300, eu vendo 3.000. Eu multiplico por 3 com a mesma quantidade de vendas. Por quê? Porque eu melhorei o ticket médio. Eu consegui vender mais para quem eu já vendo, utilizando uma estratégia de, por exemplo, crediário. Ok, mas aí a gente traz a seguinte colocação. Bom, se a gente sabe que o cliente que compra no crediário não pede desconto, ele tende a gastar mais e eu vendo com as margens mais cheias, mais completas. Eu não comprometo a minha margem de lucro, o meu markup, quando eu recebo esse produto. Então, em tese, já é melhor quando eu trago para o crediário. Vem sempre a outra pergunta na sequência. Mas, Hermelino, e meu fluxo de caixa? Porque eu vou vender, não vou colocar minha mercadoria para fora, preciso repor, preciso pagar folha de pagamento, aluguel, enfim, as despesas da loja e não recebi ainda. Preciso repor essa mercadoria? Como é que eu vou pagar o fornecedor? Nem todo fornecedor eu consigo fazer o casamento, comprar parcelado de tal maneira que eu vendo a parcelada e compro parcelado. Muitas vezes eu tenho que comprar a vista ou o prazo mais curto. Como é que eu faço? Aí é que vem a resposta que eu quero trazer para você. Bom, se você vai fazer uma promoção de 20%, 30%, trazendo para ou à vista, a gente sabe que a primeira coisa que você vai derrubar é ticket médio. Já está derrubando a margem, ainda vai derrubar o ticket. Por quê? Porque está pensando no caixa. E se eu, ao invés de dar, por exemplo, uma promoção de 30%, ao invés de dar 30% de desconto para o cliente na promoção, e se eu desse 15% e abrisse em seis vezes no crediário? Por exemplo, é claro que eu vou chamar a atenção porque eu estou dando desconto e estou oferecendo um plano alongado. Claro, evidentemente, isso varia conforme os planos que você tem na sua loja. Mas vamos lá, pegue o seu plano mais alongado e eu faço um rateio, uma divisão entre dar um desconto chamando a atenção que eu estou fazendo no crediário e estou dando desconto. Então, isso vai chamar a atenção porque é uma promoção de fato. E dessa maneira você vai conseguir equalizar respondendo uma outra pergunta que eu sempre pergunto para a lojista. Ok, se você fizer antecipação de recebível, por exemplo, qual é o percentual? Quanto que custa isso para você? Ou se você precisar fazer um hot money, se você precisar pegar uma linha de financiamento no banco, quanto custa isso para você, para você fazer um capital de giro, cobrir o seu caixa e poder alavancar seu faturamento? Geralmente, não se faz essa conta. Então, ah, eu tenho aqui minhas vendas de cartão de crédito que eu posso antecipar, posso puxar para dentro do caixa, já dou esse equilíbrio e consigo, então, financiar, levantar capital de giro para financiar essas vendas dentro do meu crediário onde eu consigo fidelizar melhor meu cliente, alavanca o faturamento porque o ticket médio tende a subir e, mais do que isso, atendo as demandas dos clientes e resolve o meu problema também. Sei que muitos vão falar assim, mas, Hermelinho, eu não gosto muito de pagar juros e tal, e eu sempre lembro para a lojista, qual é o melhor negócio do mundo? Se não é o melhor, talvez seja um dos melhores, mas eu presumo que está ali. É um banco e o banco só faz duas coisas, é paga juros e vende fiado. Se a gente parar para ver, todo e qualquer produto bancário está alicerçado nessas duas premissas, tanto que a gente sabe que banco empresta dinheiro dos outros e para que ele possa emprestar dinheiro dos outros, ele compra dinheiro, tanto que se você tem algum dinheirinho parado, é óbvio que o seu gerente vai ligar para você e vai dizer assim, olha, aplica aqui, eu tenho uma aplicação, vou te pagar um juro bom, faz essa aplicação comigo, etc e tal. O que ele está querendo? Ele está querendo pagar juros para você. Por quê? Porque ele vai pegar o seu dinheiro e vai usar de tal maneira que ele vai multiplicar, ele vai colocar uma margem de lucro em cima. Então, é ruim pagar juros? Depende, depende da circunstância. Se for para eu comprar por um valor e vender por um outro valor que vai me agregar lucro, eu tenho certeza que é um excelente negócio. Concorda comigo? Então, trazendo para o ambiente do varejo, da loja e fazendo essa conta, olha, se eu vou levantar um capital de giro que me custa, ainda que eu pague juros, que me custa por volta de 10% de juros, por exemplo, e eu, ao invés de dar 30%, eu dei 15% e vou segurar aqui, eu estou fazendo uma conta bem grosseira, evidentemente, que se você jogar isso no papel, fazer os percentuais corretos e tal, mas grosso modo, se eu, ao invés de dar 30%, eu dou 15%, que vai chamar a atenção, olha, 15% de desconto e parcela em 6 vezes no crediário, por exemplo, esses 15%, eu vou utilizar para financiamento de capital de giro, porque, quanto me custa esse funding, essa captação de recurso aqui, vai custar, se é antecipação de cartão ou se é uma linha de crédito, a gente sabe que vai custar muito menos que isso, o montante total, e é isso que vai fazer a diferença e você vai conseguir competir jogando prazo para o seu cliente, facilitando com que o ticket suba, você consegue alavancar faturamento, encanta o seu cliente, porque ele fala, puxa, eu estou comprando no crediário e ainda estou ganhando desconto, considerando que se você aprofundar na gestão e puxar um DRE, você vai ver que despesas fixas caem quando o faturamento sobe, então, você resolve um monte de problemas, você alavanca faturamento, você resolve o seu problema de mercadoria parada que você coloca para fora, você puxa cliente, fideliza cliente, encanta cliente e dá uma arma poderosa na mão da equipe de vendas para conseguir fechar muito mais vendas, muito mais negócio, tendo a oportunidade de colocar mais itens, parcelar, levar os clientes para os itens mais caros, complementar e não ficar só no item promocional, concorda comigo? Então, como é importante saber trabalhar, entender da gestão financeira, saber fazer esses cálculos e não perder oportunidades, então, pode ter certeza, se você entender o que eu estou colocando aqui, fizer esses cálculos, você vai conseguir dimensionar adequadamente promoções à vista, promoções a prazo, descontos à vista, descontos a prazo, enfim, você vai conseguir entender melhor, fazer um controle mais apurado e mais do que nunca, vai conseguir alavancar seu faturamento, melhorar seus resultados, fidelizar os seus clientes e permitir que a equipe bata a meta e é tudo de bom quando a gente tem a equipe batendo meta, o sorrisão no rosto, a autoestima lá em cima, todo mundo engajado, isso vai se reverter em melhor qualidade de atendimento, conquista mais clientes, ou seja, a gente entra num círculo virtuoso e é tudo de bom. Concorda comigo? Enfim, pense sobre isso, repasse o vídeo, eu sei que é complexo, eu sei que é desafiador entender isso, eu estou acostumado a ter logística que fala, mas Hermelino, você não está louco, procede isso, bora fazer conta, vamos fazer conta que você vai entender o que eu estou, se você não entendeu, se você ficou na dúvida, faça as contas, reveja, que você vai perceber que realmente faz todo o sentido e quem souber trabalhar dessa maneira, quem administrar bem isso é que vai conseguir ocupar espaços e crescer, apesar de crise, apesar de todo esse momento desafiador que a gente atravessa. Beleza? Então é isso, sucesso, te vejo por aí, um grande abraço.